Você pode juntar, arrancar-se para tudo, pronto. Claro. Queria ter me ido arreglada. Isso é muito bom. Ela, quando veio para aqui, veio contra a minha vontade e pôs-la com a minha toda. Claro, claro. Porque, supostamente, não era... Agora tem uma coisa que eu vou me dizer. Ok. Juntei-me aos pratos, deixa eu colocar aqui. Vamos ao aproximador? Se permete. Ok. Não é assim. Agora, preciso que tu escolhas um capaz que tu também gostes. Sim. Seguir ao Tiago. E que o escolhas para vir tomar a sobremesa com a gente, as duas. E o Tiago vai chamar essa pessoa e entretanto fica lá em cima. E nós vamos ter uma conversa com essa pessoa. Tem que ser um capaz. Que tu também gostes. Sem ser o Tiago. Eu gosto do Ivan. Do Ivan. Pode chamar o Ivan. Também queria bem-me chamar-se do Ivan. Gostam do Ivan. Eu gosto. Eu só chamo o Ivan. Gosto. No início foi aquele... Eu gosto do Ivan. Eu gosto do Ivan. Eu gosto do Ivan. Eu gosto do Ivan. Eu adoro. Apesar de não ter algumas dúvidas, é relação a ser dar à minha pessoa. Não. Gosto do Ivan. Olha, obrigado. E esta é a última palavra que me disse que a Carolina estava lá dentro. Eu acho que não. Olha. Obrigado. Ai Deus do Tiago. Coração. Obrigada. Obrigada. É. Obrigado. É. 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 Tá bom